Do ponto de vista do mercado, da terminação de chamadas em redes móveis, eu acho que talvez esse é o mercado que tenha gerado maior comoção do ponto de vista midiático e que tenha sido extremamente debatido e extremamente natural que isso aconteça. Porque esse foi um ano que o mercado, o serviço móvel pessoal, ele esteve em evidência, com excelentes notícias, outras nem tantos, mas um mercado que continua extremamente pujante, importante em crescimento para o país. A dimensão desse mercado é o PGA, os grupos com PMS são os quatro maiores grandes grupos que operam o serviço móvel pessoal, a Claro e a Tinha Vivo, e as medidas assimétricas, aquela comum a todos os mercados, qual seja a apresentação das ofertas de referência e as medidas de transparência do Banco de Atacada e da Supervisora. Mas, em relação a esse mercado, voltando naquele slide, memorizando o slide que eu identifiquei ali como um dos problemas, a questão do chamado efeito clube, ou clube exclusivo, ou como queira, nós estamos entendendo que essas medidas podem sim representar uma maior competitividade dentro desse mercado. Em relação, em que pese a proposta da área técnica, em relação às detentoras de poder de mercado significativo, de trabalhar um bill and keep parcial entre elas, na ordem de 60-40, nós estamos entendendo que isso não é necessário, e que nós devemos preservar o full billing, ou seja, a modalidade como ela exatamente se encontra hoje, entre aquelas PMS, ou seja, as quatro que eu citei agora há pouco. Todavia, entre aquelas que são PMS e aquelas que não são PMS, aí sim, a adoção de um bill and keep parcial, a proposta da área era de um full bill and keep, nós entendemos que o full bill and keep pode ser extremamente exagerado, e teve uma série de discussões aqui históricas na agência em relação à questão de fraudes, bypass, tráfego, enfim. Então, nós estamos propondo um bill and keep decrescente ao longo de um determinado tempo, o qual eu vou mencionar em uma figura logo em seguida. E, finalmente, um ponto que dialoga diretamente em relação a essa questão, já que nós estamos falando de bill and keep e de full billing, que é o valor de referência da VUM para os próximos dois anos. Nós estamos falando aqui de 2014, 2015, já prevendo a entrada da RVUM, ou seja, o efetivo valor a custo, para 2016. Eu estou sugerindo a exclusão da proposta da área técnica do grupo sobre uma vedação, a diferença de preço entre o Anet e o Afnet para os grupos com PMS. Em que pese eu entenda que essa foi uma proposta mirando enfrentar o problema dos clubes exclusivos, eu acho que ela foge um pouco ao princípio do plano geral de metas, que é olhar o atacado e não o varejo. Além do mais, nós entendemos que as medidas que nós estamos sugerindo ao colegiado podem e devem, assim esperamos, dar conta efetivamente de atender essa resposta. Bom, observando então a figura aparentemente complexa que o slide apresenta, eu gostaria de explicar, na verdade, de baixo para cima, tendo em vista que eu fiz agora há pouco a proposta sobre a adoção de um bill and keep parcial entre PMS e não PMS e manter o regime de full billing entre as PMS. No caso das PMS e não PMS, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, então, eventualmente publicando o plano geral de metas um prazo para os ajustes necessários entre as operadoras, a adoção de um bill and keep de 80 a 20 por um primeiro período que vai até 24 de fevereiro de 2015 e um segundo momento em que nós teríamos um bill and keep de 60 a 40 entre as PMS e não PMS e, finalmente, a partir de fevereiro de 2016, o full billing, porque em fevereiro de 2016 nós já estaríamos, então, a custo. Por essa razão, ou seja, por identificar essa movimentação, é que foi importante, então, nós entendemos agora, indo para cima, de cima para baixo do slide, a Anatel, em um regulamento do VC, propôs três reduções para o VC, e isso impactando diretamente na VUM, o que representou aproximadamente, apenas nesse ano, 13% de redução, 10% que estão previstos para 2013, em fevereiro de 2013, e 6% em 2014, sendo certo que o mesmo regulamento, a mesma norma, estabelece que essa redução de 2014, ela aconteceria se não houvesse o valor de referência VUM a custo. Sendo assim, nós entendemos por bem encaminhar a superintendente executiva se havia efetivamente uma previsão em relação ao andamento do modelo de custos e de quando, então, nós teríamos efetivamente esse valor. E nós estamos trabalhando com o universo já de abril do ano que vem, ou seja, no primeiro momento do ano que vem, a tratativa dos custos históricos e corrente, um bottom-up em que nós vamos ter, que são prestadas informações pelas empresas, o bottom-up que a Anatel dá como marco a empresa, chamada empresa hipotética eficiente, então, a partir de 2014, já iniciaria o valor de referência da VUM, que, segundo está previsto, deve ser, então, apresentado à sociedade até o final de 2013. Nós estamos falando, então, até o final do ano que vem. Bom, sendo, então, apresentada a informação até o final do ano que vem, havia realmente uma preocupação por parte do órgão regulador de que houvesse efetivamente uma queda extremamente brusca entre o valor praticado em 2013 e o valor a ser praticado em 2014, uma queda realmente significativa, em que, pese a gente ainda não tenha efetivamente o valor de referência da VUM a custo, mas os indicativos e tendências, inclusive observando todo o cenário global, caminham nesse sentido. Então, do ponto de vista da estabilidade e da previsibilidade regulatória, nós estamos propondo, então, aqui uma escada, vamos chamar assim, para 2014 e para 2015, que funcionaria da seguinte forma. Nós teremos, então, ao final de 2013, até o final de 2013, o valor da VUM, o valor de referência a custo, para 2016. Eu acho que isso já é uma grande sinalização da agência em apontar quanto será efetivamente esse valor em 2016. E até que nós cheguemos a 2016, os valores de 2014 e 2015, em 2014, o valor que corresponde a 75% da VUM de 2013, ou seja, em 2013, em fevereiro, nós vamos ter uma redução de 10%. Então, já para 2014, um valor que corresponde a 75% disso. Para 2015, um valor que corresponde a 50% disso. E, finalmente, em 2016, o valor de custo, o que dialoga diretamente com a proposta abaixo, em que você tem, então, para detentoras de poder de mercado significativo em relação às de não poder de mercado significativo, o full billing. Porque, em 2016, nós já vamos ter o custo. Então, eu acho que é realmente um avanço extraordinário e um direcionamento extraordinário que a agência dá, inclusive, no sentido de dar uma previsibilidade ao mercado para onde caminha a VUM. E a boa notícia, efetivamente, de que nós estamos tendo esse modelo de custo agora se tornando uma realidade. e eu confesso a grata surpresa que eu tive de, ao encaminhar a área técnica, ao grupo de trabalho, no caso, superintendente executiva, as pessoas envolvidas especificamente com a implantação e um modelo de custo aqui na Anatel, que, em abril de 2013, aproximadamente, nós já vamos ter um avanço importantíssimo em relação a isso. Bom, fazendo, então, uma simulação sobre esse cenário, e aqui, repriso, é uma simulação, porque nós estamos falando de valores médios, aquilo que seria, para 2013, um valor de VUM de 0,33 centavos, adotando essa medida de degradação escalonada proporcional, ela seria, para 25, em 2014, 16, aproximadamente, em 2015, e 2016, já entrando dentro do modelo de custo. Com isso, nós conseguimos fazer uma transição harmônica, tranquila e, sobretudo, programada em relação à queda da VUM. Sobre as considerações operacionais, e aqui eu já estou no começo do fim, um cronograma de implementação do PGMC. Supondo uma entrada em vigor a partir da publicação no dia 12 de novembro, isso aqui é meramente uma suposição para ilustrar os demais prazos, observem que a propositura de uma consulta pública para a metodologia de avaliação de replicabilidade, com uma sugestão da relatoria de 40 dias, nós iríamos, então, para 21 de dezembro, e com todo o procedimento que nós conhecemos de uma consulta pública, que deve retornar, ser submetida à Procuradoria Federal Especializada, e, mais uma vez, relatada e deliberada pelo Conselho, nós estamos entendendo que em 120 dias é possível, sim, nós termos a nossa metodologia, a nossa portaria publicada com a metodologia de avaliação de replicabilidade, o que reforça aquilo que eu disse, que a submissão à consulta pública não prejudica o andamento do plano geral de metas, mas corre em paralelo. A implantação do grupo do GESB, que vai tratar das BDAs e da entidade supervisora, a implantação desse grupo, tendo em vista que esse grupo é composto pela própria agência, mas pelas empresas com e sem perder de mercado, nós estamos imaginando 30 dias, isso foi proposta da área, nós estamos mantendo, a contratação da entidade, 120 dias após a implantação do grupo, a entrada em funcionamento dos bancos de dados, 10 meses da publicação, esses 10 meses da publicação, e a apresentação de ofertas de referência, 120 dias da publicação, sendo que, após a apresentação, a Anatel tem 30 dias para homologar, prorrogáveis por mais 30. O que é importante deixar claro, é que em que pese a entrada em funcionamento das BDAs, esteja prevista para 10 meses, não tem outro jeito, nós estamos falando aqui da criação de entidade supervisora, ofertas de referência, suas homologações, várias informações que deveriam ser manipuladas ao longo desse tempo, nada impede que a agência já possa fazer uso das ofertas de referência, em que ela vai ter 150 dias da publicação, ou seja, nós estamos falando aqui de 5 meses, em que a agência já vai ter elementos, instrumentos suficientes após a publicação, para adoção de uma série dessas medidas, sendo que tantas outras, como por exemplo a questão da terminação móvel, com a introdução do Bill & Key parcial, entre PMS e não PMS, começa em janeiro do ano que vem. Então nós temos realmente elementos imediatos do PGMC, e certamente o destaque aqui amarelo da nova estrutura da Anatel contribuiria para isso, porque nós estamos aqui, e eu como relator na expectativa, senhor presidente, que no ano que vem a gente possa, junto com essa implantação do PGMC, implantar a própria nova estrutura da Anatel, uma estrutura que dê conta, seja na proposta da superintendência de competição, não é à toa que a superintendência de competição tem três gerências, sendo que duas delas, uma é para cuidar de custos, e a outra é para resolução de conflitos, ou seja, casa perfeitamente com o instrumento dessa envergadura. Bom, prazo praticamente imediato para alguns remédios, importantes que não dependam dessa oferta, como eu mencionei agora há pouco, a questão do Bill and Keep parcial, para 1º de janeiro, a redução gradual da VOM já está acontecendo desde 2012, o que nós estamos fazendo é dando uma organização maior para enxergar o custo em 2016, na questão da infraestrutura de transporte, a disponibilização dos PTTs, em 90 dias a contar da solicitação em cada área de registro, mediante demanda, e a ILD, que já tem, além do seu próprio regulamento vigente, mas também os valores de referência, que também já servem efetivamente de instrumento para as medidas a serem adotadas na Anatel em provimento do modelo competitivo.